Bom, boa tarde, tudo bem? Aqui é Paulo Bataglin mais uma vez, com a nossa conexão EID. É um prazer estar aqui com a doutora Rosângela Arnett, nossa parceira de sempre, sempre trazendo as inovações. E hoje temos o Flávio Ferreira, doutor Flávio Ferreira, de presidente prudente. Então, hoje, Curitiba, eu e a doutora Rosângela, e o doutor Flávio, presidente prudente do estado de São Paulo. Claro, todo mundo conhece a doutora Rosângela, mas vou pedir para ela sempre se apresentar rapidinho, e depois o Flávio. Então, gente, é um prazer estar aqui novamente, principalmente que hoje eu estou acompanhada de uma pessoa muito especial, que é o nosso colega Flávio, que a gente se conhece há bastante tempo. Temos até uma historinha engraçada no começo, do nosso convite, mas isso a gente pode contar daqui a pouco. Eu gostaria, então, de me apresentar... Bom, meu nome é Rosângela Arnett, e eu exerci a medicina por 37 anos, e agora estou totalmente dedicada à parte acadêmica e a fazer as consultorias para profissionais da área de saúde, especialmente nas áreas em que eu mais tenho minha experiência química, que é a utilização da pia integrativa e complementar na área quântica, e também na área de saúde nutricional, já que eu sou uma especialista em biologia, e há mais de 20 anos, e tenho uma especialização em práticas moleculares. Eu acabei de acabar, acabei de ter meu doutorado na International Quant University, em medicina integrativa quântica, mas ainda não terminei o PHD, que estou já no final 10, e ainda esse ano a gente vai ter o tão sonhado PHD, que é o que eu mais tenho buscado na área de currículo acadêmico para mim. Mas a gente está aí junto com a Eide há muito tempo, nossa parceria é bem intensa, e nós temos os cursos de pós-graduação, extensão universitária, que vocês acessam a Eide. O doutor Flávio Ferreira é um dos nossos especialistas em terapia vibracional pela nossa aposição, e a gente convidou ele para participar hoje dessa nossa conversa. Obrigado, doutor Flávio, por favor. Então, pessoal, eu quero começar aqui dizendo que para mim é uma honra estar diante desses dois monstros aí da física quântica, tanto a Rosângela como o Batalhinho, porque é através deles que esse conhecimento chega até as pessoas e transforma inicialmente a pessoa que aprendeu, e isso depois vai expandir para outras pessoas. Então, é uma energia muito do bem, que faz bem a gente que estuda e faz bem a quem a gente ensina. Então, é aquela coisa, né? De graça recebestes, de graça dai. No sentido de graça, de gratidão, e foi uma coisa que eu sou muito grato por ter conhecido. E a doutora Rosângela Arndt, para mim, é a minha mãe da física quântica, é a minha madrinha, a minha mentora. Então, para mim, eu me sinto extremamente honrado em estar pareado com ela nessa apresentação. Principalmente, eu acho que a melhor definição que define ela é o ser humano que ela é. O ser, com S maiúsculo. Então, é muito bom estar nessa mesma frequência que ela, né? Bom, vamos lá. Eu sou imunologista já há 20 anos. Eu sou médico há 22 anos. Eu também sou pediatra, embora não exerça mais a pediatria. Eu tenho título de especialidade em pediatria. Eu sou pós-graduado em dermatologia clínica, porque quando eu me formei em alergia, eu queria saber mais de pele, e eu fui fazer pós-endermato. Eu não atuo como dermato, mas eu tenho conhecimento por uma questão de complementaridade do que eu já havia aprendido. E eu também sou aluno da pós-graduação em física quântica, em terapia vibracional quântica. Eles vão falar depois, no final desse curso. Eu fiz no modo EAD. Foi muito bacana. E na minha vida pessoal, trouxe bastante acréscimo por tudo isso. E eu quero começar aqui com uma piada aqui engraçada, de como eu conheci a doutora Rosângela Arndt. Tem uma piadinha que diz assim, o dentista acha que é Deus, o médico tem certeza. Eu era um desses. A quarta pessoa da Santíssima Trindade. E aí o que aconteceu? Eu recebi um convite de uma farmácia aqui em Prudente para escutar uma médica de Curitiba que vinha falar de física quântica e imunidade. Aí eu pensei, falei, vou lá ver o que essa pilantra vai falar e vou desmascarar agora. É, vou lá. Português, né? Irado. E aí eu fui lá assistir, disposto a brigar. O que aconteceu? Apanhei. Apanhei, apanhei, apanhei. Se tivesse lei da Maria da Penha profissional, ela estava perdida. Porque eu apanhei demais em termos de conhecimento. Eu falei, meu, eu não sei nada, nada, nada de metabolismo, de imunidade, de integração entre esses sistemas. Não sei nada. Isso foi em 2013, 2014. Eu tive contato com ela mais seis vezes. Seis vezes. E nunca dei atenção. Em 2016, ela veio falar aqui, assim, nos 45 do segundo tempo, que era novembro já, acho que dezembro. Dezembro. E ela veio fazer uma apresentação. Dezembro. E o que aconteceu? Não deu ninguém. Acho que foi cinco pessoas lá. E é aquela coisa, a gente cria, a gente co-cria a nossa realidade. Então, através disso, tinha pouca gente, mas a grandiosidade do evento foi o divisor de águas para mim. Porque ali eu pude me expressar de forma livre e desimpedida, com as minhas dúvidas mais infantis que fossem, da minha vida pessoal e da minha vida profissional. E ali eu disse o meu sim para a física quântica. Eu falei, eu vou fazer a pós-graduação. Eu quero ter. E humildemente, eu comecei do zero na pós. Eu não sabia nada. Não sabia nada. Você me falava de física quântica, eu imaginava um acelerador de partículas ultra-atômico, da NASA. Ou uma pessoa lá, meditando lá, cheia de ondas na cabeça. Para mim, física quântica era isso. E, graças a Deus, eu tive resultados incríveis na minha vida pessoal. E eu comecei a aplicar nos meus amigos, inicialmente, e família. Até ensinamentos da doutora Rosângela às cobaias, para a gente primeiro ver. Então, pega a tua cunhada, vai embora. E deu muito resultado. E aí eu comecei a ter muito caso aqui no consultório de pacientes que não respondiam aos tratamentos convencionais, até vindo de outros médicos, muitas vezes. Pacientes que só ouviram um não. Não, não tem o que fazer. E eu sempre, sigo muito as regras, eu sou muito, assim, obediente ao que me é ensinado. Eu posso questionar, mas eu sou obediente. E a doutora Rosângela sempre me disse, Flávio, são terapias complementares. Não são tratamentos e não substitui o tratamento. É uma terapia complementar. Ok? Beleza. E nisso, eu fui trazendo esse conceito até os meus pacientes, sempre com muita gentileza, explicando, olha, o tratamento tradicional está aqui, e eu tenho esse plus, que é com isso aqui. e te interessa? E, para minha surpresa, 90%, 95% dos pacientes tiveram uma grande aceitação. Eu acredito que hoje eu devo ser um dos médicos no Brasil que mais trabalha com imunidade e biofísica. Acredito que seja eu, até eu discuto bastante com a doutora Rosângela e nos congressos que eu vou. Hoje eu sou um dos palestrantes também da Fisiocuântica, com bastante honra. Mas, independente da Fisiocuântica, eu tenho as minhas questões, as minhas questões pessoais. E eu quero abrir aqui o nosso papo com uma frase bem legal que eu aprendi com ela. Conhecer não quer dizer acreditar. Passo a bola. Ótimo, Flávio. Como hoje nós vamos falar de aspectos inovadores da imunologia atual, só gostaria de reforçar que essa tua experiência, ela não é única, né? Tem várias pessoas que vão até a palestra dela e com a perspectiva de questioná-la e desarmá-la. E, na verdade, saem de lá totalmente rendidos e não só isso, adeptos a esse novo processo. E eu vejo uma razão para isso, que é a mudança total de paradigma do que é a terapia hoje, né? Porque a gente vê que ela é complementar em relação ao que é o convencional, mas ela traz, na minha opinião, um novo olhar, uma nova razão, um novo resultado ao tratamento, às terapias. Então, por conta disso, as pessoas realmente, principalmente aquelas que já estão cansadas, já estão desacreditadas do que é o modelo antigo, buscam e acham nos processos quânticos um caminho, né? Então, com isso, né? A gente vai falar de imunidade, nós já falamos de nutrição, nós já falamos de várias questões aqui, né? E hoje, a gente vai falar da questão da imunidade, então, acho que eu vou puxar pela doutora Rosângela, começar, depois o doutor Flávio, não preciso de nenhum intervisto, já pode dar sequência, tá? Para falar das suas considerações. Diante, mal agradeço ambos. Ok, obrigado, 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 né? Eu fico muito feliz de saber que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, não apenas das pessoas que recebem as terapias, mas também de pessoas maravilhosas como o Flávio, que sempre se... Como ele diz, né? Ele é sempre certinho, quadradinho, mas com essa... Né, Flávio? De... E eu justamente fiz questão de convidá-lo para essa conexão de... por causa disso, né? Tem uma base científica muito grande dentro do convencional e do que você já sabe e tem usado de tecnologia, mas também tem essa possibilidade real de uma abertura, de complementar, e a ideia, na verdade, é assim, ó, juntar mais ferramentas para a nossa caixinha de ferramentas. Por aí que a gente usa essa proposta, né? E essas... Essas ferramentas da caixinha, né? Elas passam também por você conhecer uma terapia nova, capaz de fazer a diferença como uma informação, e talvez seja aí o processo que eu acho mais difícil das pessoas entenderem. Nós trabalhamos em cima de uma proposta absolutamente, vamos dizer assim, científica, mas com um olhar diferente, porque é em cima da física que está explicando o universo, o planeta, né? Hoje eu me surpreendo como ainda tem tanta gente, né? Depois de tanto que a gente tem aí de ciência em cima disso, como é que ainda tem tanta gente que tem essa essa dicotomia entre aquilo que a física quântica propõe para o aspecto tecnológico e aquilo que nós temos de uso da teoria quântica para o ser humano. Parece que separa, né? o que é planeta e o que é ser humano, como se a gente não tivesse parte do planeta, né? Então, eu acho que a gente precisa muito entrar nessa proposta. Mas, em relação ao que nós propomos, em relação à complementariedade e à inovação no caso do olhar para a imunidade, a gente trabalha muito na questão dos florais quânticos e a gente aproveitou eles de florais quânticos para fazer uma diferença, né? Porque são fórmulas florais e essas fórmulas florais na verdade passam por um processo industrializado de uma tecnologia de colapso de onda. E a gente fala assim e as pessoas acham que a gente está com um serviço fabricando um disco voador. Mas o que a gente tem na verdade é energia engarrafada de uma forma em que nós podemos receber a informação através de gotas de gel, né? O que pode também ser feito de outras formas, com maquininhas, etc. Tecnologias, né? que a gente vê aí. Então, o que é importante que os nossos entendam é que nós podemos agregar dentro de um protocolo totalmente voltado, a gente pode agregar informação da terapia atlântica quanto outras terapias ligadas à energia quanto, por exemplo, a utilização de outras propostas de correção do meio que passa pela imunidade e eu quero lembrar aqui, né? Da possibilidade hoje que nós temos da utilização do ozônio e que a gente não vai entrar na polêmica quem usa ozônio e como é que faz o ozônio, mas eu quero deixar muito claro que a gente pode utilizar por exemplo aparelhos de ozonização que pode fazer a ozonização tanto do ar quanto a ozonização da água ou coisas desse tipo. Então, também tem forma de agregar alguma coisa inovadora para a imunologia. Então, faz o seguinte, enquanto ela vai conectando eu vou dando continuidade, tá? Isso, por favor, Flávio. Então, vamos lá. O que acontece? Tudo no mundo é feito de polaridade, de carga elétrica, né? Afinal, nós somos resultante de poeira de estrelas, né? O choque dos astros é que nos transformou em matéria. Então, tudo começa no campo do átomo, né? O átomo é uma entidade menor do que a molécula ainda. Então, assim, a física se divide no seguinte, tudo que vai até o átomo é física clássica, tudo que é menor que o átomo é física quântica. E isso é muito simples, tá? No nosso dia a dia nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, uma cirurgia laser. O que corta os tecidos, na verdade, é um feixe de luz. São átomos de luz, são fótons, tá? Não é bioquímica, não é uma faquinha. Então, o leitor do código de barras é física quântica. Então, tudo aquilo que for menor do que um átomo, tudo aquilo que for menor do que um átomo é física quântica, tá? Então, ela nos compõe. Então, são seis degraus. É átomo, molécula, célula, tecido, órgão e sistema. Vou repetir. Átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema. Ou seja, a base são as influências que nós temos no campo magnetoelétrico, no átomo. Então, por exemplo, você chega para uma pessoa e você fala assim, você é bonita. Aquela pessoa, ela capta a informação pelo ouvido, som, tá? Energia. Aquilo na membrana celular é convertido em outro tipo de energia, no sistema límbico, no cérebro, é convertido pelos neuropeptídeos em bioquímica e vai alterar o comportamento. A pessoa vai sorrir. Então, o pensamento gerou um sentimento que gerou um comportamento. Ok? Então, o pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. Essa tria de quântica explica como o átomo se converte em bioquímica em matéria. isso é dos tempos imemoriais. O verbo se fez carne. Deus disse, haja luz, que a água se separe da terra, a energia se materializa. O que muda é a velocidade do átomo. Só isso. O próprio ozônio. A definição do ozônio são três átomos de oxigênio. Átomo. Então, assim, não tem por que ter esse pré-conceito negativo com o átomo. É biofísica, é natural. Tudo que é natural é bem-vindo. Tudo que é forçoso não é natural. Então, qualquer relacionamento que você tenha, profissional, amoroso, enfim, de amizade, se você força, não é natural. Então, conhecer física quântica, conhecer átomos, conhecer moléculas, etc., é natural. E a influência que isso tem sobre nós. Entendeu? Então, doutora Rosane, desculpa, a senhora nos ouve já? Consegue nos ouvir? Sim, sim, sim. Então, eu dei continuidade porque o senhor falou e eu vou passar para a senhora de novo, tá bom? Eu vou apertar o meu pulo aqui. Imagina, pode terminar, eu estava gostando da história. Tá, então tá bom. Não, eu estava dizendo o seguinte, que tudo que é do átomo para cima é física clássica e tudo que é do átomo para baixo é física quântica. E até o exemplo de uma cirurgia laser que são fótons que fazem o trabalho de cortar os tecidos e aí vai. E a gente renega muito isso por uma questão assim, que a gente teme o que não conhece. Por isso que eu disse àquela hora, conhecer não significa acreditar, mas você pode, é uma possibilidade. e o bacana da física quântica é justamente isso, são as possibilidades. Tudo é possível. E não foi o que disse isso. Teve um cara que falou assim, tudo é possível é o que crê. Tá lá escrito, não foi o que escrevi. Só estou quantificando. Aliás, na minha opinião, Jesus é o cara mais quântico que existiu. Fazia água, virava vinho, andava em cima da água, virava luz, descia, subia e tal, fez tudo. Ele tinha esse poder. Só que na linguagem da época, não tinha como ele explicar. Ah, você sabia que existe um negócio que chama átomo ou composto por quarks ou não sei o quê? Ninguém entendeu nada. Então, mas sim, e as grandes personalidades do mundo, elas conseguem usar o cérebro de maneira quântica. Essas conexões todas. Então, para resumir, os pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. E isso começa até a nível molecular. molecular, tá? Por exemplo, quando eu uso ozônio, eu vou ter uma interferência nos átomos do metabolismo oxidativo do nosso organismo. Primeiro, a nível atômico, quântico. Depois, eu influencio moléculas, citocinas, interferon-gama, que vai ligar as células. E vai fazer toda uma cascata de reações que elas vão se comunicar entre si e vão fabricar, se diferenciar, se regular e se resolver. Eu queria só falar uma coisinha antes de falar de imunidade, que é bem legal. Por que a gente morre? para que venha uma geração melhor que a gente. É aprimoramento. Abrimoria genética. Isso em todos os sentidos. Então, todos nós vemos com um prazo de validade, uma coisa chamada apoptose, uma programação genética que já determina o dia que você vai morrer. todos os dias morremos um pouquinho. E qual que é a beleza disso? É natural. É natural. Só que esse processo entre o nascimento e a transição, né? Eu gosto dessa palavra, a transição, para outro tipo de energia quântica, eu já me considero assim, né? É muito bonito poder investir nele, nas questões metabólico-imunológicas, né? Então, essa melhoria que se faz desde os tempos imemoriais, ela acontece. Acontece todos os dias. Isso é energia, tá? Então, não estou falando nenhuma besteira aqui. Vamos lá. Todo mundo diz assim, imunidade é a defesa do organismo. Eu não gosto dessa definição. Eu acho que defesa é uma coisa assim, que luta, resistência, eu vou resistir às coisas naturais. Então, eu defino imunidade como a maior capacidade adaptativa de um ser. Aqueles seres que têm boa imunidade são os que melhores se adaptam às adversidades, às consequências diversas e adversas que nós somos acometidos. Então, por exemplo, coronavírus, né? Ah, é uma seleção natural. De certa forma, vai sobreviver ao coronavírus. Que é adaptado? A gente melhor em coronavírus. Qualquer pandemia, que elas vêm a cada 10 anos. Segundo aprendi com minha mestra, doutora Rosângela Arte. Para fazer ando. Então, é muito interessante essa questão de você entender que a sua imunidade é uma capacidade adaptativa nas seis instâncias. Átomo, molécula, célula, tecido, órgão e sistema. Né, doutora Rosângela? É verdade? Tudo começa... Eu achei ótimo essa tua visão da imunidade ser uma capacidade adaptativa e eu complementaria dizendo que é uma forma do organismo de colocar informação para a célula fazer a resposta ao meio. Que é isso uma capacidade adaptativa. É a capacidade de cada célula responder ao que acontece fora dela. Para que ela consiga sobreviver. Então, isso é o que a nossa célula sabe fazer melhor. Nós temos aí mais de 50 trilhões de células e todas elas são capazes de viver fora do nosso corpo. Não é legal isso? Isso é maravilhoso porque a gente pode perfeitamente sobreviver fora do corpo. Nós podemos pegar cada uma das células botar no meio de cultura e essa célula se adapta ao meio criando essa capacidade porque cada uma das células tem um sistema imunológico próprio. E aí nós temos um que vai fazer uma espécie de de controle geral, vamos dizer assim, que é como eu vejo isso. Nós temos um campo de energia que é o nosso biocampo onde nele tem todas as informações do ser humano e uma dessas informações é como nós vamos nos adaptar. acho que o dela bom, então na verdade o que eu estava dizendo é que nós temos então o biocampo que é a somatória de todos os nossos campos de energia esse biocampo ele tem uma situação que é importante nesse biocampo que é os biofótons que são essas ondas eletromagnéticas que a gente emite de uma célula para outra fazendo uma informação então esse biocampo ele tem uma espécie de junção de todas as informações e neste nosso biocampo que é a nossa assinatura energética máxima nós temos também o controle disso a partir desse sistema imunológico porque esse sistema ele faz parte do programa inicial do ser humano que é o programa da autocura que é o programa da homeostase que é como que eu vou manter esse organismo vivo em qualquer situação não é isso? eu acho que essa é uma forma também interessante de ver o que você mesmo estava falando eu concordo a nossa imunidade a gente tem que lembrar bem que ela é muito ligada ao metabolismo então eu sempre falo meus pacientes que as grandes questões elas são metabólico imunológicas ou imunometabólicas e não é essa separação didática que é feito nas escolas e depois é transplantada para as pessoas não é assim então o que acontece nós somos seres holísticos nós somos totais eu vou dar uma definição alguns conceitos de imunidade para a gente poder entender tanto o tempo de pandemia como outras questões a imunidade é essa capacidade de se adaptar do ser humano e dos outros seres que ela impede que os agentes estranhos ao organismo vençam as batalhas e não só micróbios mas também câncer alergias doenças autoimunes tudo que não for orquestrado né no nosso metabolismo a imunidade vai lá socorrer né então se fosse uma sociedade toda a parte médica escola comercial depende da polícia depende do exército para funcionar corretamente assim como o exército depende da escola do hospital para funcionar corretamente então todo esse sistema né integrado por isso eu gosto muito do termo saúde integrativa se integra esses conceitos isso é tudo conectado por frequência exato uma célula se comunicar com a outra tem que ter frequência e a frequência certa ah eu não entendo vamos lá se eu pegar esse celular aqui e ligar para a doutora Rosângela eu vou ligar no número dela a frequência desse número irá perfeitamente atingir o número dela não vai cair no batagrinho vai cair no dela entendeu perfeito então a terapia vibracional frequencial quântica ela tem vários tipos de ser feita aromaterapia musicoterapia medicina ayurveda medicina tradicional chinesa tudo isso tem o seu valor aromaterapia tudo isso é atômico é campo magneto elétrico aliás segundo aprendi né na bíblia na bíblia Rosângela arte capítulo 10 versículo 32 diz assim quem manda na célula é a membrana não é o núcleo é igual em casa né quem manda a mulher não é o homem então a membrana vai receber as informações vai levar até o núcleo e o núcleo vai dar uma resposta porque na membrana tem receptores que vibram tá lá Deus que criou não fui eu reclamações não é com o técnico é com o criador então o que acontece se a pessoa tem uma tendência genética de ter diabetes por exemplo o DNA dela já vem carregado com essa informação se na membrana você der uma informação naquele receptor de dieta errada falta de exercício estresse a informação que vai até o núcleo vai ser ruim a resposta também é bateu levou agora se eu dou uma informação por isso que chamo uma terapia informacional uma informação boa de qualidade né de alimentação de exercício de gerenciamento do estresse a minha resposta vai ser excelente certo metabolismo e imunidade simples assim tá certo doutora simples assim então só pra né pra gente deixar isso como bem específico bem bem colocado nós temos desde 1989 as publicações de um professor né que chamado Tian Song S-O-N-G né Tian Song ele fez duas publicações em 89 mostrando exatamente isso né a membrana celular com seus receptores são capazes de captar também ação né então o receptor da membrana ele faz a a ressonância com tudo que tá na volta da célula e aí entra a história toda do pensamento e sentimento que são frequências né que são capazes de interferir realmente na biologia assim como tudo o resto que vai ter uma vibração né e sabendo que matéria é energia colapsada e vibrando a vibração da matéria faz com que a anteninha lá do receptor consiga entrar em ressonância e chamar para o receptor por exemplo um hormônio um neuropeptídeo um neurotransmissor uma citocina uma interleucina que seriam todas essas outras moléculas do sistema imunológico então o que eu acho que você coloca é realmente a base do que a gente propõe de ciência e para que as pessoas realmente entendam que isso é antigo a gente não está inventando isso né é algo que está estabelecido publicado no PubMed na Medline a gente tem oferecido sempre essas referências bibliográficas para que as pessoas saibam que o que a gente está falando aqui é pautado em ciência que é o que eu sempre tenho norteado as minhas palestras meus cursos e também a forma com que nós temos de rechaçar os críticos céticos críticos mas que não tem o conhecimento que a gente tem né então eu acredito que a gente tem que mostrar realmente de onde vem isso e que já foi feito esse estudo e hoje não tem mais dúvida né pra mim uma pessoa que escreve aí nos comentários das nossas palestras das nossas lives a pessoa que escreve assim isso é uma enganação que quântico não é isso que não sei o que eu dou risada porque assim coitado ele não estudou ele não sabe ele está se expondo com uma besteira tão grande ele tinha que ter vergonha de falar isso né porque são pessoas pobres de espírito e pior são pessoas que acham que a opinião deles tem mais valor que o estudo científico que está aí comprovando isso não é então eu eu gosto muito de colocar essas questões até para as pessoas se darem conta que passou a época de você dar uma opinião e achar que ela tem valor sem um estudo científico por trás e outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui na nossa conversa é nós temos né Flávio eu e você e todo esse monte de gente profissionais da área de saúde hoje que estão aderindo e ajudando pessoas que é o que a gente no fundo quer né o que a gente quer a melhor a melhor possibilidade da realidade do outro né que ele fique bem e saudável nós temos uma coisa que não tem como negar nós temos os nossos nós temos o sucesso clínico ah mas vocês não fizeram que eu já ouvi isso né vocês não fizeram um duplo cego randomizado e como é que você diz que ter mais de 100 casos clínicos registrados em congresso é suficiente para dizer que a terapia é boa eu digo eu tenho 10 mil pacientes tratados com essa em conjunto com a nutrologia então se isso não tem valor científico eu não sei mais o que é valor e a outra coisa que eu quero que você comente também mas eu vou deixar claro aqui é assim ó gente em sã consciência que quero ajudar os outros eu vou pegar 100 pessoas e vou passar para 50 delas uma coisa maravilhosa que vai fazer regeneração que vai melhorar a ferida que vai ajudar a informação celular para que ela fique melhor e mais 50 eu vou dizer não gosto de vocês vou fazer um duplo cego então para vocês eu não vou dar a possibilidade de melhor como é que eu vou fazer isso clinicamente me diga verdade é mais ou menos a história de paraquedas que eu li esses dias então tá então como é que paraquedas funcionam pegaram 100 pessoas botaram paraquedas em 50 jogaram pelo avião e mais 50 eles jogaram 100 paraquedas foi assim que provaram que paraquedas funcionava não é uma coisa louca quando você pensa clinicamente me diga Flávio eu sou fã dela né ela é demais pena que é casada bom a imunidade ela tem é três coisas são importantes ativação regulação e resolução e ela também é classificada de duas formas inata e adaptativa inata é a primeira linha e adaptativa é quando já se criou uma memória tá vamos trazer isso para os vírus quando o paciente quando qualquer pessoa pega um vírus a primeira fase do vírus é a incubação depende um vírus depende a incubação o coronavírus tem em média quatro dias de incubação uma vacina leva 21 dias para criar o anticorpo então baseado nisso é interessante investir na imunidade inata para diminuição de contágio diminuição enfim de gravidade do quadro então a gente investe na imunidade inata ora a a criação da resposta imunológica depende de informação vou dar um exemplo a gente aprende lá na escola quem é a defesa do corpo os glóbulos brancos como eles chamam leucócitos leuco quer dizer branco leucócitos ok como é que eles conversam é com megafone não eles conversam através de energia eles conversam através de moléculas sabe o nome dela interleucina leucina vem de leucócito olha como que imuno é chata na escola mas aqui é importante então a interleucina não é uma célula é uma citocina é uma molécula que navega pela matriz extracelular que tem que ter um pH legal que se tiver um pH ácido altera a carga elétrica gás carbônico altera a carga elétrica acidifica ah isso é metabolismo vocês verem metabolismo mexe com a imunidade o câncer adora um pH ácido as doenças autoimunes as infecções adoram pH ácido então se eu alcalinizo isso de uma forma natural que já vou falar aqui daqui a pouco é interessante pra que haja um equilíbrio uma homeostase metabólico imunológico mas vamos lá senão fica muito conselho então a ativação da imunidade é fundamental porque é onde você vai chamar o exército você vai ativar você vai tocar a corneta tá e tudo isso é feito de várias formas né então as primeiras barreiras que nós temos são as barreiras e vai ajudar muito na imunidade inata nessas barreiras e vai vir as células da primeira linha que é macrófago natural killer essas é que vão brigar com os vírus e vão produzir interferon gama eu acredito que a questão da internet tá muito difícil difícil né gente acho que a minha só não caiu porque eu tô falando pouco essa imunidade inata é a primeira linha e é nela que devem ser concentrados os esforços para as defesas dos vírus e de algumas bactérias etc aí isso vai começar a entrar numa fase de regulação porque se você ativa e passa do ponto da ativação pode ter efeitos muito nocivos para o metabolismo aí vem trombose que é o que está acontecendo com o covid isquemia AVC tudo isso é porque a imunidade perdeu a regulação passou do ponto ela passa a ser agressiva passam a ser as reações de hipersensibilidade e tem a fase de resolução da imunidade quando a infecção passou aquelas células que já não vai ser mais usadas elas vão morrer e vão ser limpas do corpo da agente então olha que orquestra perfeita ativação regulação e a finalização que é a resolução ok? até aqui tudo bem e na imunidade inata é aquela da primeira linha por exemplo entrou uma ferpa no dedo já fica vermelho já fica quente já corre um monte de células para lá já lateja já incha tudo isso é imunidade inata isso é adaptação milhões de anos de adaptação várias gerações que vieram para poder chegar onde você é hoje olha que ser incrível que nós somos ter consciência disso consciência do que você é consciência é diferente de mente mente é pensar loucamente sem regras consciência é percepção do ser por isso que a respiração assistida é importantíssima para a imunidade porque ela oxigena trabalha ferro trabalha hemoglobina trabalha consciência enfim depois eu falo disso mas muito importante para a imunidade e temos a imunidade adaptativa que é aquela que é feita por linfócitos B e linfócitos T quer dizer já houve uma experiência imunológica anterior criou-se memória e aí em cima dessa memória que vai ter a resposta aí as vacinas funcionam então eu apresentei para vocês as problemáticas então a imunidade ela pode ter erros para baixo que são as imunodeficiências e erros para cima que são as hipersensibilidades aliás doutora Rosângela eu tenho uma teoria pessoal isso é pessoal isso não é da sociedade de imunologia isso é meu que existem dois tipos de reações ao covid existem as reações de imunodeficiência onde a pessoa não ativa natural killer não produz interferon gamma suficiente e aí a imunidade falha o covid se alastra pelo corpo então é o meu primeiro cenário o meu segundo cenário é quando o paciente faz uma resposta de hipersensibilidade ele exagera na resposta aí o interferon gamma vira inflamatório ele vai inflamar então em vez de proteger ele vai inflamar então são dois perfis de resposta inflamatória ao covid ou falha ou exagera a meu ver por isso que a cloroquina funciona pra uns pra outros não por isso que a vitamina C funciona pra uns pra outros não então no meu entender já falando de solução que nós estamos vendo pro final terapias que imunomodulem a resposta imunológica a modulação ou seja aonde está falhando estimular aonde está exagerando frear que é aonde entra a terapia vibracional quântica existem vários frequenciais que nos dão essa imunomodulação tá imunales G imunos cobre nas reações agudas oxiflower que é a frequência do oxigênio do peróxido de hidrogênio prísium que é a vitamina C uma frequência similar que vai ativar os receptores então há uma gama de frequenciais que nós podemos conversar em outro momento ou no nosso Instagram corretor anérgico e aí vai que a gente pode estar discutindo isso de acordo com a realidade de cada senão a gente vai embora aqui não é o foco tá e sempre de maneira complementar tá então veja bem eu sou alopada por natureza eu não fiz orto molecular eu não fiz nenhum curso desses a minha parte integrativa é toda na medicina floral frequencial na saúde vibracional quântica e é o que me traz esse conhecimento mas é interessante o uso de óleo com elementos também a vitamina D vitamina C isso é excelente mas vamos lá respeitando o metabolismo de cada um né eu vou só abrir um parêntese eu trabalho bastante com o ozônio também o ozônio ele de certa forma tem uma atuação a nível de átomo e uma nível de molécula então ele corrige o bacana do ozônio é que através do metabolismo oxidativo e os reatores ao oxigênio então o ozônio ele age assim ele entra no corpo e ele faz reações de oxidação e redução só que benéficas para o organismo e isso vai dando informação de saúde também então ele imunomodula a nossa saúde faz regulação do pH melhora o metabolismo oxidativo do ferro né e vai embora tá a gente pode um dia falar só de ozônio e o ozônio medicinal no Brasil ainda não é regulamentado para médico mas para outros profissionais de saúde é né eu sou um dos diretores nacionais do ozônio estamos lutando para isso já está lá no congresso ver se vai ser aprovado vai ser excelente para o covid e nós temos hoje sanitizadores de ambiente né que fazem um trabalho muito bacana na oxigenação né do organismo como um todo no metabolismo não só de doença respiratória mas para depressão para cicatrização para correção geral do metabolismo melhorando a imunidade né eu trabalho aqui ó com a Osox tá que é uma firma que eu considero bastante depois eu posso falar disso com vocês a doutora Rosângela Arndt também eu apresentei isso para ela porque tem uma questão dos átomos maravilhoso maravilhoso é os meus avós o avô tem 91 anos e a avó tem 88 até a diabetes do meu avô ele está usando bem menos insulina olha que interessante a informação né depois no nosso instagram eu e a doutora Rosângela nós vamos conversar com vocês sobre isso aqui e no segundo momento tá então recomendo ao Osox tá representado por um grande amigo meu Maurício de Maringá que está nos ouvindo aqui agora tá então ó indicação do doutor Flávio Osox tá exato então é muito interessante assim para a gente finalizando já a informação ela é bem-vinda então vem a informação ela é processada através do metabolismo né e gera-se uma resposta imunológica tá então vamos lá para a gente condensar em época de covid quem tem boa imunidade dificilmente terá as formas graves da doença tanto por uma questão de proteção de baixa imunidade quanto de hipersensibilidade por isso fazer uso das ferramentas que nós temos a medicina tradicional a alopatia ela é excelente para as questões agudas mas ela não trata as doenças crônicas ela remedia remediar é diferente de tratar ah fulana tem pressão alta eu vou dar um antipertensivo mas não foi pesquisar porque tinha pressão alta que é variado né então não é inibir uma resposta é modular e nisso a terapia frequencial vibracional quântica é muito feliz porque ela modula modulação através da membrana celular não tem segredo gente vai estudar é bioquímica e biofísica eu não estou inventando nada está tudo como a doutora a doutora é científico né bom e a gente pode complementar eu posso usar ozônio eu posso usar terapia vibracional quântica fatores de transferência que é outra coisa que eu trabalho e melhor de tudo temos o bataglinha aqui que é a informação em pessoa ele é a informação e a formação ele vai colocar formação dentro de você in informação né bataglinha eu passo pra você falar um pouquinho dos cursos pra quem está interessado no que a gente falou aqui que é fazer parte do time cara você é fundamental nessa história claro 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 é que a gente sempre fala dos cursos e claro a gente sempre acha que é o mesmo público né mas são públicos diferentes né importante você destacou aí a terapia vibracional quântica que é uma pós-graduação sobretudo online e nós estamos adaptando agora todos os cursos presenciais pra cursos ao vivo né em que nós temos uma transmissão interativa né que o aluno pode participar e ao mesmo tempo questionar em resposta em tempo real né que é diferente de um curso e-learning que fica gravado né claro que ele fica gravado também mas o aluno tem oportunidade de fazer ao vivo né então terapia vibracional quântica nós estamos lançando ainda esse ano saúde mental integrativa nós temos teoria quântica aplicada a qualidade de vida nós vamos lançar oncologia nesse modelo ao vivo né com abordagem integrativa também e agora vocês falando em imunidade claro que me traz um monte de ideias aqui né que eu acho que é importante eu sou epidemiologista Oi não fala isso que ela tá me cobrando ela tá me cobrando só lembrando que faz dois anos que tá aí pra fazer o nosso curso de imunologia quântica nossa seria tudo hein Flávio vamos lá lançado aqui o desafio porque esse programa fica gravado ok então fica aí pronto eu vou ter que obedecer eu vou ter que obedecer vai ter mesmo e como as pessoas fazem pra saber desses cursos onde elas procuram isso qual que é o nome na internet pra achar isso é Escola Internacional Desenvolvimento né www.edescola-e-escola-e-escola-e-igreja-desenvolvimento-escolainternacionaldesenvolvimento.com então www.ed.com www.ed.com sem o .br ou também se você acessar www.escola-e-id.com também chega no mesmo site né eu vou colocar eu vou colocar no meu Instagram nos comentários tá e vou direcionar as pessoas pra eu recomendo bastante eu fiz o curso e pelo jeito eu vou ser professor lá de novo né claro a nossa grande tendência é ter todos os alunos participando conosco de uma forma ou outra né a gente não vence colocar no site os depoimentos positivos dos alunos né a gente pede pra eles gravarem filmarem mas são todos envergonhados são poucos assim expressivos né eu vejo né Rosângela é verdade então teve a Cristiane semana passada que foi de saúde mental é ex-aluna né a Monique é ex-aluna o Limeira é ex-aluno o Juarez é ex-aluno Gabriela é ex-aluna quer dizer todo mundo que tá aqui conosco né Rosângela é eu fico muito feliz né que a gente tem essa convívio né com grandes programais dentro das nossas turmas né então isso nos leva a identificar essas pessoas né a gente acaba identificando que são os que estão dispostos depois de aprender eles ficam dispostos a passar o conhecimento né e assim como o Flávio que é uma pessoa assim bem desviada né capaz de já muito fazer palestras e tudo então a gente gostaria mesmo era de sempre ter realmente ajuda né pra gente conseguir espalhar o conhecimento é bem deixa eu falar aqui ó esse é o meu Instagram Flávio Ferreira imunidade natural tá pra quem quiser depois tirar dúvidas lá deixa eu botar aqui desse lado aqui fica melhor Flávio Ferreira é português né peraí Flávio Ferreira imunidade natural tá perfeito Flávio eu gostaria de pedir pra vocês darem agora as últimas palavras né pra a gente deu esse fez esse aperitivo agora aqui né nesse tira gosto pra lá pra frente a gente aprofundar a ARS né a EID né que é essa escola nossa está se tornando uma escola de referência de terapias integrativas complementares e nada mais justo do que a gente ampliar mais e mais né os florais quânticos estão presentes sempre mas é aquilo que você até citou agora há pouco né os óleos essenciais né o ozônio esqueci de falar também de uma ex-aluna em parceria Fernanda Ferraz que a gente está criando um curso na arquitetura e terapia também infindáveis arrisco esquecer alguma coisa aqui até se eu tentar listar tudo então isso tudo é importante para que a gente dê essa cientificidade que a doutora Rosângela falou agora há pouco né que muitos questionam então que são pessoas que não sabem o que tem por trás existem publicações existem estudos existem os trabalhos de conclusão que nós não abolimos os trabalhos de conclusão eles existem ainda e tudo isso é produção científica né então quem desconhece quem não consegue fazer o vínculo da física com a saúde é importante que não opine sem esse conhecimento porque é um salto necessário fazer essa transposição né da física para a saúde só quem estudou consegue quem não estudou obviamente vai se espantar com o desconhecido e lançar críticas né eu só estou reforçando aquilo que a doutora Rosângela falou no meio do processo porque eu acho importante você ter uma escola e não só essa como outras que tem um aprofundamento nesse processo de dar cientificidade a tudo né quando a gente faz isso existe uma instituição de ensino superior por trás existe publicação existe conselho editorial que vai analisar tudo que a gente tem hoje né temos publicações fora do país inclusive né então nesse sentido é uma escola que é é muito séria eu não eu falar não significa nada mas é importante que quem faz o curso quem está lá dentro veja porque é nós seguimos absolutamente todos os critérios necessários e damos valor à ciência né não nós respeitamos quem quem vai além da ciência né um aspecto holístico místico etc mas nosso trabalho é essencialmente científico isso acho importante deixar claro aqui destacar para que não haja dúvida daqueles que fazem crítica sem conhecimento das vezes que a gente no começo do congresso né do CSTQ que eu recebi que eu era inundado é como diz o Carlos Orozco tem que ter boa intenção mas tem que ter coerência claro no começo do CSTQ quando a gente criou lá em 2012 eu recebia muitos e-mails com crítica à ciência perguntando se eu tinha jogado meu diploma de doutorado no lixo eu falava absolutamente inclusive você que está criticando venha participar seja parte do debate porque a gente trabalha de uma forma aberta democrática levando conhecimento voltando indo e vindo repetindo você questiona mas também tem que ser questionado você fica por trás de um e-mail por trás de um texto não é democrático então venha esteja conosco desta forma e você participa se nós estamos nos expondo e o resultado é a saúde quantas pessoas já foram curadas com isso já foram tratadas dentro daquilo de longo prazo que é o que você falou Flávio não é só o agudo é o crônico de longo prazo que é a essência você ter uma gripe é um aspecto agudo de uma imunidade então se você tem um resultado profundo que mexe com as pessoas liga transforma você está fazendo mudança no mundo do que ficar por trás de um computador mandando recados pelo desconhecimento porque o que estou sendo aqui é bonzinho eu acho que tem obviamente talvez outros sentimentos mas eu acho que é desconhecimento eu não geralmente eu não falo tanto viu hoje eu falei porque eu me senti obrigado né Rosângela para a gente colocar esses pontos eu quero eu espero que você se posicionar mais fortemente não eu acho importante isso porque a gente tem claro tem toda uma vida voltada a ciência né de luta e vejo você Flávio chegando agora a doutora Rosângela com todo o percurso dela do que ela desenvolveu de quanto ela é uma pessoa que está presente nas discussões de quanto ela se dedica a ciência terminou o doutorado agora né e do quanto ela dedica a vida dela para ajudar as pessoas isso não aparece então isso é importante destacar aqui né e isso acho que quem realmente faz a crítica tem que entender pelo conjunto disso tudo né então é importante destacar isso que a ciência ela não seria nada se ela não trouxesse o impacto na vida das pessoas e ela traz a gente tem mostrado aqui né falei demais hoje eu quero que vocês concluam tá por favor eu gostaria até de comentar um pouco mais algumas coisas sobre o que o Flávio fala da ideia da imunidade justamente porque encaixa exatamente nesse contexto maior que a gente fala da resposta da célula a uma informação em todos os sentidos não apenas na questão imunitária mas em todos os sentidos encaixa exatamente dentro dessa nossa ideia eu acho isso fundamental e também a questão que eu tenho batido nisso todas as vezes que a gente conversa isso né que é isso o Flávio é bem rápido aí na história do marketing tá ótimo bom e na verdade então a a ideia é nós precisamos manter o nosso organismo bem nutrido em relação a nutrição celular então não é nutrido em comer mas microalimentação que a gente pode até dizer assim né que é na verdade o que vai realmente entrar para o nosso sangue e ser utilizado pelas nossas células que existe uma grande diferença entre a alimentação a nutrição e a ressonância ou seja a bioreceptividade que tem da célula em relação ao nutriente que está passando por ela né então essa situação em termos nutricionais para a parte deste momento que é o momento em que o nosso sistema imunológico está sendo mais vamos dizer assim e para que a gente consiga dar conta né do que o próprio Flávio mostra que é dar conta de entrar em contato com aquele micro-organismo né e a gente tem que ter uma resposta a ele modulada que a gente pode ajudar com todas essas terapias mas o ideal é que a pessoa consiga modular isso naturalmente e para ter essa modulação tem que ter a informação correta de longo prazo e tem que ter a nutrição correta de longo prazo então agora quando a coisa está né já na no pandemônio como a gente diz na pandemia né aí as pessoas querem de uma hora para outra tomar muita né muita muitas coisas que fossem ajudar a imunidade que eu concordo eu acho que quem está na deficiência e na insuficiência tem que tomar mas o mais importante é fazer isso sempre é manter sempre o nosso organismo bem nutrido porque por exemplo a gente sabe que há uma uma insuficiência imensa uma deficiência imensa do magnésio na alimentação hoje do mundo inteiro né 75% da população mundial não ingere 260 miligramas por dia de magnésio que é o mínimo da organização de saúde nós temos aí mais de 80% dos exames feitos para dosar o zinco cérico é num estudo multicêntrico recente publicado na nutrientes é imagina quase 80% das pessoas que dosaram o zinco cérico eles não tinham o zinco entre 105 e 120 que é o ideal que a gente vê aí como principalmente neste momento como o cofator de todo o metabolismo celular para evitar que entre o vírus dentro da célula então para produzir anticorpo nós estamos de zinco e magnésio então olha o quanto que essa parte da nutrição é importante eu venho falando muito nisso e estou repetindo aqui porque eu acho importante muito mais gente estar nos assistindo e também gente o fato de as referências laboratoriais não serem as ideais as referências de laboratórios são em cima de uma população doente então você os últimos 100 mil exames que fizeram o resultado médio é no caso do zinco de 85 a 120 que estavam com deficiência e insuficiência estão ali misturados não é o ideal para que a pessoa realmente tenha tudo o que pode ter se for bem nutrido então eu gostaria muito de deixar isso muito claro aqui que para que o nosso corpo consiga modular para que o nosso corpo consiga dar conta para que a nossa resposta imunológica metabólica como disse o Flávio que eu gostei muito da ideia seja adequada nós precisamos de tudo nós não precisamos só da vitamina C ou só do floral ou só disso nós precisamos de tudo nós precisamos realmente que o nosso organismo esteja muito bem e precisamos também entender que o momento também faz uma modificação na biologia por causa do pânico do medo e dos sentimentos e pensamentos ácidos a gente até ouviu aqui falar da questão da acidez e aí lembramos também dessa parte que também é importante este é o momento de nós estarmos com a nossa alegria em alta porque a frequência do sentimento da alegria e combate doenças é a energia que mais contrapõe a baixas frequências das doenças então nós temos que ter muita alegria e eu quero lembrar aqui da publicação inclusive existe tanto como artigo científico como um livro do anatomia de uma doença é o nome e é algo que eu até cito nas minhas aulas de um caso de uma doença autoimune crônica degenerativa de coluna que botou esse senhor em cadeira de rodas e ele apenas dando risada o ano inteiro saiu da cadeira de rodas é muito interessante isso gente isso está publicado no New England Journal of Medicine e é claro que isso já foi publicado lá na década de 90 mas faz parte de um arsenal que nós temos das curas espontâneas eu posso complementar isso? com certeza rapidinho os quatro pilares da imunidade são boa alimentação bom sono exercício físico adequado à sua realidade e gerenciamento do estresse vou repetir boa alimentação bom sono exercício físico adequado à sua realidade e gerenciamento do estresse que é o que ela está falando não adianta nada eu comer bem se eu não gerencio o estresse eu vou ter gastrite eu não vou absorver nutrientes não adianta nada eu dormir se meus pensamentos não param eu não vou ter paz para dormir não adianta nada eu malhar fazer exercício se eu não tenho uma recuperação funcional dos meus músculos porque eu estou gastando energia com cortisol alto baixando a minha imunidade gerenciar o estresse gerenciar o pensamento é o começo então essa alegria que ela está falando essa boa frequência é fundamental ela é que estarta os átomos no início de toda a cascata de bem de bem estar então é deixar a pessoa excelente porque se ela adoecer ela fica bem não é deixar só bem porque se ela ficar bem ela adoece ela fica mal tá? então é muito simples vamos lá boa alimentação bom sono exercício físico adequado à sua realidade tudo isso aqui é metabolismo e gerenciamento do estresse perfeito é isso aí é isso mesmo e esse é o momento que as pessoas tem que aprender isso e utilizar das técnicas que a gente também sabe e ensina e tem tanta gente que ensina para fazer exatamente isso né ter pensamentos de sentimentos de alta frequência gratidão que a gente fala muito amor universal né escutar musiquinhas binaurais que tem aí no youtube o tempo todo com frequências como 528 hertz que é do amor universal e coisas desse tipo que eu acho que é assistir comédia assistir as comédias é muito bom comédia assistir documentário construtivo sabe com reflorestamento uma coisa isso eleva a frequência exatamente e nós realmente somos seres de luz né como diz no livro do Amit Goswami o médico quântico que eu parafraseio o tempo todo porque eu adorei essa frase né o ser humano é um ser de luz que está vivendo uma experiência material então é isso mesmo nós temos que manter acesa essa ideia de cuidar tanto da energia quanto da matéria é fato gente eu preciso me retirar porque eu tenho um compromisso agora 5 e meia tá mas eu quero só aqui para as minhas considerações finais 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 gratidão gratidão a vocês dois gratidão porque de certa forma cada um do seu jeito emanou essa frequência divino mestre captei vossa mensagem como dizia e eu captei essa mensagem agora quero passar isso adiante e nós estamos aqui cheios de boas intenções e temos muita coerência no que falamos ninguém tá aqui se autopromovendo não precisamos disso nosso ego já é satisfeito com o que nós temos a gente tá aqui realmente é para partilhar com vocês não somos melhores que vocês e nós temos não é nem por obrigação tá dividir o conhecimento é natural para a gente não é forçoso a gente tá aqui porque a gente quer nós três porque a gente quer nossa missão é isso aí muito obrigada muito obrigada um beijo um abraço Natalim obrigado cara uma hora vamos ter um lugar de fé aí na hora que eu fui em Curitiba eu tenho um convite para ir em um certo restaurante com uma certa pessoa sabe até imagino quem seja eu vou cobrar tá certo então agradeço os dois e fica o compromisso da gente fazer um curso de imunologia ou dentro dos cursos botar um módulo de imunologia biofísica bem bacana uma coisa bem gostosa exato a gente tá lançando também o curso doutor Rosane de doenças crônicas tinha esquecido é mesmo mais um legal então esse é o site né Flávio que tem o nosso canal aqui que vai estar disponibilizando o número do endereço do site nossos contatos etc agradeço imensamente os dois gratidão né um abraço a todos né e fiquem bem tá bom agradeço namastê namastê tchau tchau tchau